Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais uma esquinha legal aí para vocês. Eu estou trazendo aqui para o Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Quem não me conhece, sou PG. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no Espaço Pesca. Hoje nós vamos falar aí, ó, dessa esquinha aqui, ó. Timbalê, Timbalê, esquinha da KV, um stick bem rápido, pessoal. Bem rápido, se não está alongada, várias cores disponíveis. Bacana, peso de arremesso muito bom, vocês vão adorar essa isca. Bora lá para a bancada, eu vou detalhar tudo para vocês, depois eu trago ele na prática. Vamos lá! É isso aí, pessoal. Essa aqui é a Timbalê. Vou mostrar para vocês a silhueta dessa isca. Ela lembra demais, né? Algumas iscas da... A tapinha da KV, por exemplo, só que ela é mais alongada e é uma isca extremamente rápida do nada. Eu vou trazer depois do vídeo para vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a característica dessa isca, tá? O nome dela, como eu falei para vocês, é Timbalê. Ela tem 7 gramas, um bom peso de arremesso, 9 centímetros, um bom tamanho. A ação dela é superfície, é um stick, certo? Agora eu vou passar para vocês com carinho aí todas as cores disponíveis e vou comentando mais algumas coisas referente a essa isca que eu testei. Vocês não têm ideia? É bom, boa, boa demais, pessoal. Vale muito a pena ter na sua caixa de pesca. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui no meu site Espaço Pesca. Site feito de pescador para pescador com preços baratinhos. Iscas totalmente testadas. Todo material. Não só as iscas. Eu testo e coloco aqui no YouTube para vocês verem. Vou lá na lupinha e coloco lá. Timbalê. E dou um Enter lá. Vai aparecer todas as cores e vai aparecer o principal, onde você tem todas elas para você escolher, né? Faltou um M aqui. Timbalê. Vamos lá. Então tem todas as cores aqui, ó. 41, 19, 12, blá 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 blá. Então vamos direto na principal, ó. Timbalê da KV. Vamos clicar nela aqui, ó. Aí eu vou mostrar as cores para vocês. Isso aqui é barato, tá, pessoal? R$ 18,00 no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Claro. O vídeo fica aí. Pode ser que mais para frente os preços mudam de acordo com a marca. Marca KV. R$ 18,00. Marca KV. Modelo Timbalê. Modelo Timbalê. Comprimento 9 centímetros. Peso 7 gramas. Formado de venda é uma isca por pacotinho, né? Por embalagem. Ação Superfície Stick. São nove cores disponíveis. E as garatéias vêm número 6 e 4. Já vai na isca, tá? A foto não tem a garatéia. Para ficar mais limpo para vocês verem. Então vamos para as cores, ó. Cor 41. Cor 41. O dorso é branco. As costas amarelas. Tem esse detalhe vermelho aqui, ó. No queixo e no rabo. Cor cristal puro. É aquela famosa transparente, né? Com detalhezinho aqui, ó. Vermelho na cabeça e no rabo. Cor muito pegadeira aí. Para águas clarinhas, tá? É... Transparente com cabeça vermelha e rabo vermelho. Essa cor eu gosto demais, pessoal. Essa cor quando você está com água clara. Esse vermelho aqui acaba chamando muita atenção. Fica parecendo uma isca pequena. Como é uma isca bem rápida. É uma isca muito boa aí para você pegar a Tucunaré. Né? Que é um peixe bem agressivo. Os flechas também. Essa cor, eu sou apaixonado por essa cor. A KV que tem essa cor amarelo-limão fosco, né? Essa cor, ela funciona em quase todos os tipos de água. Só que quando a água está muito, muito clara, que ela não vai muito bem. Mas em quase todos os tipos de água, essa cor funciona e funciona muitíssimo bem. A cor laranja com transparente. Essa cor é bem legal. Gosto demais essa cor. Amarelo, né? Dorso amarelo, transparente, com a barriga laranja. A cor fantástica também. Branco, cabeça vermelha, super tradicional. Todo pescador gosta demais essa cor. A toda osso, com detalhezinho no queixo e no rabo. Essa cor é fantástica. Nas águas escuras vai muito bem. Nas águas claras também vai bem. Porque o branco é um branco. Sempre funciona bem. O osso sempre funciona bem. Essa cor é legal. Imita muito bem as sardinhas. Vários alevinos ela imita muito bem. Ela é muito boa essa cor. E aí nós voltamos para a cor 41. Vai lá no espaço pesca. Veja as iscas. Aqui você consegue comprar. Escolher as quantidades e tudo. Vale e vale muitíssimo a pena. Lembrando que se você pagar à vista, ainda tem 5% de desconto no boleto ou no depósito. Transferência bancária. Ou você pode pagar no cartão aí. Em quatro vezes. Sem juros. Isca top, 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 pessoal. Fantástica, hein? A Timbale é muito bacana. Lembra muito a tapinha alongada. Uma isca rápida, pessoal. Vocês vão ver. É muito rapidinho. O stick extremamente rápido. Vocês vão gostar demais do teste dela. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não gostou do vídeo, dá deslike. Não tem problema nenhum. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e dê o like aí para ir. Valeu. Abraço. E aí 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 E aí